No seu iPhone, vá na barra de pesquisa e digite Apple Store. Selecione o item da loja. Abra a loja. Vá na parte inferior à direita no item Buscar. Clique e digite na caixa de busca o texto OpenVPN. Logo em seguida, clique no aplicativo OpenVPN e clique em Obter, que ele irá começar a fazer o download. Ao finalizar, clique em Abrir. Clique no botão Permitir, depois em Agree, para aceitar as condições de uso do próprio aplicativo. Volte para a tela inicial do seu telefone. Abra o Safari e na barra de navegação, digite cbpf.br.vpn. Irá abrir a página de configuração e utilização da VPN. Desça a página até a opção iOS. Logo, teremos uma seta para fazer o download do arquivo, que será utilizado no OpenVPN. E clique em Baixar. O download estará disponível no canto superior direito do Safari. Clique no arquivo. Ele irá abrir a página de downloads com o arquivo. Toque novamente sobre o arquivo. Ele irá extrair em uma pasta isolada. Entre na pasta, entre na segunda pasta e clique sobre o arquivo. Escolha a opção de Compartilhar, do lado direito superior. Arraste as opções de compartilhamento até o aplicativo OpenVPN. Logo a seguir, adicione o perfil clicando em ADD. Digite o seu username, o usuário do L-Tap. Clique em Salvar e Connect After Import para salvar o perfil e configurar o seu usuário. Digite a sua senha e logo a seguir, clique em ADD na parte superior direita. Pressione a opção Permitir. Digite a senha de bloqueio do seu iPhone para importar. Logo após, clique em Yes para autorizar o dispositivo e fazer a primeira conexão com o iPhone. E pronto! Você estará conectado na VPN do CBPF. Para desconectar, basta arrastar a seta seletora para o lado esquerdo, desconectando da nossa rede. Clique em OK para aceitar os termos e pronto! Bem-vindo à VPN do CBPF. Música 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 Legenda Adriana Zanotto